Hoje, refletindo com você sobre redução da maioridade penal, realmente um tema absolutamente polêmico, né? Um tema que a gente vai estar aqui durante todo o programa discutindo, mas com certeza muita coisa a gente não vai nem conseguir passar por ela. Mas o objetivo é provocar reflexão, é que as pessoas discutam, que as pessoas entrem no mérito, que elas ouçam o que está sendo dito, né, Liliane? É engraçado, mas olha, eu vou fazer aqui no ar o comentário que a gente fez no intervalo sobre essa coisa da diferença do tiro do adolescente de 16 anos e do jovem de maioridade, né, de 21 e etc, né? Que a nossa sensação é sempre a sensação de que não tem diferença nenhuma e que quando você expõe, você expõe que a diferença está no de dentro para fora, na motivação, no que provoca esse tiro e que talvez a grande discussão acabe acontecendo porque a gente tem que tratar, é isso, né, o que vem provocando esse apertar do gatilho, essa criminalidade, essa questão toda. Quero ouvir de vocês então a questão de prós e contras em relação à legislação, à nova lei que está vindo por aí. Mas até antes de ouvir vocês, eu quero trazer para o nosso público e também para ajudar nas respostas de vocês, uma matéria que foi feita, um depoimento que foi feito pela nossa produção. Vamos ver o que tem. Eu sou contra a diminuição da maioridade penal, porque na minha visão só vai atacar o resultado, não ataca a causa. Até agora, em todos os depoimentos, declarações de deputados que liam, de pessoas da sociedade, só se fala em temos que punir, temos que punir. Não houve uma pessoa que dissesse, já fiz um diagnóstico da causa e sei que a única solução é a diminuição da maioridade penal. Mas a gente tem que identificar como sociedade, afinal de contas, quem são os nossos adolescentes e infratores, porque são nossos. Na verdade, é um pedaço da nossa sociedade. E se você for buscar quem eles são, são exatamente aqueles que moram em áreas onde o IDH é o mais baixo da cidade. E se você for nesses lugares, você não vai encontrar uma escola que seja em horário integral, você não encontra um número de creches suficiente para atender essa população, você não vai encontrar uma atividade que seja esportiva para ocupar e gastar a energia do adolescente. E você só vai encontrar como exemplo de sucesso exatamente o traficante. Aquele que anda num belo carro roubado, aquele que anda com joia, ouro, por quê? Vindo de drogas. Aquele que tem as mulheres que querem, porque elas também têm ânsia de poder e elas querem namorar exatamente os meninos que andam com arma. A questão da maioridade penal hoje é um assunto da voga. Nós podemos a qualquer momento ter essa maioridade reduzida, o que eu penso não vai resolver a situação da nossa sociedade. Hoje o nosso problema está focado na educação desses jovens, dessas crianças e adolescentes. Reduzir e transformá-los em criminosos não vai resolver, porque na verdade nós vamos acabar cada vez mais diminuindo essa idade que hoje passa para 16, amanhã para 12, daqui a pouco a criança já vai nascer já com essa possibilidade de se transformar em criminoso. O que nós devemos fazer é educar essas crianças e adolescentes e aí sim nós vamos estar fazendo efetivamente o papel que a sociedade espera, que cada um de nós, cada família, cada cidadão espera. Redução não é realmente a melhor solução. Nós precisamos ocupar o nosso jovem. Depois sim, que você ocupar o jovem, der educação, tratá-lo como? A gente trata também o nosso jovem da classe média. E se o índice de criminalidade, de ato infracional continuar o mesmo, aí eu me rendo. Aí eu vou aceitar que realmente a gente tem que baixar a maioridade penal. Enquanto isso, não sou eu que vou aprovar e bater palma para criminalizar ainda mais aquele que vai ser o fruto dessa política. O pobre, o que nada tem, o favelado, o que já mora mal, o que vive mal. Então, eu não bato palma. Isso aí. Será que a gente bate palma? Quais são os argumentos da lei a favor da redução da maioridade penal, deputado? Olha só, ela está sendo construída, então ela não está pronta. Eu sempre bato nessa técnica para vocês entenderem. O argumento, por exemplo, da punição só para a pessoa pobre, que não tem condição de estrutura educacional, não tem condição de nada. Eu conheço muito exemplo de bons jovens que saíram no meio desse conflito todo, no meio de uma zona de guerra, uma zona de tráfico, e que são excelentes profissionais, excelentes pessoas. Então, a formação de cada um, ela leva um conteúdo próprio. Na realidade, é lógico que nós temos que fazer educação, nós temos que melhorar o sistema prisional, que é uma vergonha nesse país. A gente não pode se conformar com isso e dizer assim, a gente não pode fazer nada porque o sistema prisional é péssimo. Isso é uma vergonha que tem que acabar. Nós vamos ter que atacar o sistema prisional, humanizar isso. E a sociedade tem que discutir essa questão. Ela tem que se humanizar também para a construção do preso. Parece que a gente tem uma... a gente é meio sádico. Eu quero que todo mundo seja preso, todo mundo tem... Mas não é só isso. Eu acho que a gente tem que recuperar, tentar recuperar. Mas primeiro é o seguinte, vamos para o aspecto educacional. A criança, a família, tem que querer buscar educação. O Estado, ele tem que dar educação. Mas a educação tem que dar uma mão, várias, várias mãos. O indivíduo tem que tomar a seguinte decisão. Eu quero ser alguém, eu quero estudar, eu quero crescer. É uma decisão pessoal do jovem. A família tem que amparar e o Estado tem que dar condição. Eu conheço muita gente que não tem condição mínima de estudar e estuda e vira um bom profissional. Raros, né, deputado, no nosso sistema, no nosso país. Não, mas tem muita gente... Não, eu concordo, eu concordo. Olha, eu concordo, eu concordo que tem escolas públicas que tem uma história maravilhosa de sucesso, de ensino. A minha cidade mesmo, Trezinhos, a minha cidade, Trezinhos, tinha um bairro muito carente que muita gente hoje em dia estuda, cresceu, desenvolveu e está vencendo a violência, está vencendo tudo em função dessa opção por querer acreditar nele mesmo. Mas no individualismo, eu tenho que frisar aqui que é bem difícil. O governo, o Estado, como tem que botar um foco, tem que oferecer um sistema de educação muito melhor. Claro que tem. Mas, desculpa, eu não quero lhe cortar, a gente está falando sobre os argumentos pró, a favor da redução da maioridade penal. Então, o que acontece? A gente não pode se prender na má qualidade da educação, na má qualidade do sistema prisional, para a gente dizer que não tem jeito. Porque aquela pessoa que morreu em função de uma bala do menor, ela não também pode ser punida, porque a família não pode sofrer por isso. Então, a nossa obrigação cuidar do sistema prisional é a nossa obrigação de colocar condição de infraestrutura nos bairros. Esses que estão sendo recuperados pelo PP agora. Nós temos que fazer o trabalho social lá, o trabalho que vai recuperar pessoas, que vai encaminhar pessoas. Mas, enquanto isso, a gente não pode dizer, eu não vou fazer nada não, porque não tem nada pronto. Existem ações sendo feitas nesse sentido dessa recuperação do sistema prisional, de melhoria do sistema de ensino, de oferta de possibilidade de lazer e tal, paralelas ou com essa questão também da lei? Ou a gente reduz a maioridade penal e depois pensa, né? Não, não. Mas tem que ser junto. Mas estão acontecendo? Não. Tem coisas que acontecem e tem coisas que tem que melhorar. Por exemplo, o sistema prisional, nós temos um grande instrumento educacional que é o ensino à distância. Então, pode estar dentro dos presídios e à medida que as pessoas façam esse ensino à distância, que se formem, reduz a pena dele. Isso já tem já, não é novo, sobre leitura. A gente tem que ser mais agressivo no sentido educacional, de colocar mesmo e ir lá dentro fazer um trabalho com assistentes sociais, com psicólogos, para que eles busquem o saber como forma de melhorar a sua vida. Então, a gente pode fazer um trabalho muito menor, humanizar os presídios que são completamente terríveis. Tem que, né? E se isso não for feito, eu acho que só está se falando bem. Não, só redução da menoridade. Se não fizer nenhum trabalho desse tipo, a gente está perdendo tempo. E está realmente criminalizando esses jovens, aumentando a dor, aumentando o sofrimento de ambas as partes. E a gente não está fazendo nada de bom se não for pela educação, se não for pela orientação. Vocês têm os motivos pró? Eu tenho um pedido a fazer ao deputado. Eu gostaria muito, porque eu sei que o senhor acabou falando para a gente que é membro da Comissão de Educação. A gente percebe que o Brasil é o quarto país no mundo que prende e que pune. Tem um indicativo feito pela Secretaria de Segurança, que o Brasil é o que mais prende, que mais pune. E hoje, no cotidiano, eu trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A gente se depara com a ausência das políticas voltadas para o empoderamento dessas famílias e desse adolescente, esse jovem, para que ele tenha o seu desenvolvimento integral. A gente se depara com dificuldade de vagas em escolas, dificuldade de vagas em creches. E o senhor também disse que faz parte da comissão que vai apurar a violência contra jovens negros e pobres. Posso lhe dizer uma coisa? Na realidade, a gente tem visto nessa complexidade toda que é o sistema de garantia de direitos, que o abandono e a criminalização tem endereço e tem cor. E normalmente não é dentro das escolas que esses jovens acabam se fortalecendo. É fora delas, são nos becos, são nas ruelas, nos espaços mais vulneráveis que a gente vem dizendo nesse processo todo. Então, eu acho que a gente precisa humanizar o desejo do legislador e do executor, de quem executa, do Estado, em promover políticas que promovam esses jovens antes que eles cheguem no processo de violação do direito do outro. Porque o meu direito começa quando o dele termina. Para que ele possa aprender isso, a gente precisa ter educação para todo mundo, saúde para todo mundo, né? Habitação para todo mundo. Então, eu queria pedir o senhor, que está em dois lugares extremamente estratégicos, o da Comissão de Educação e desse que vai avaliar a violência contra os negros. Esses serão os maiores atingidos, né? Com a redução da maioridade penal. Eu concordo que a Celeste abriu esse espaço para a gente poder falar sobre os prós e eu, sinceramente, não consigo ver os prós nesse momento. Eu faço gancho com a fala da promotora, que diz que enquanto a gente não tiver direito garantido, eu não me rendo e eu discuto a inoperância do poder público na formação de cidadãos. Eu gostaria que o senhor, enquanto... Eu gostaria de fazer um desafio a você. Eu vou só terminar o pedido. Enquanto o legislador eleito pelo povo, que tem um mandato a serviço do povo, eu gostaria que o senhor defendesse essas questões nos dois espaços estratégicos que o senhor está. Eu quero fazer melhor. Eu quero abrir o gabinete para você, fazer projetos em parceria comigo, tanto nós, todos nós aqui pudermos fazer, dando ideias para a gente poder defender essas ideias lá em projetos. Tanto na comissão de educação, como na comissão participativa que eu tenho acesso, comunidade. Então, vocês vão ter um mandato à disposição para fazer as coisas. Porque o pessoal não sabe que o deputado pode fazer essas parcerias e deve fazer. Então, a comunidade não pode só votar no candidato e depois esqueci-lo. Ela tem que ficar quatro anos cobrando, incentivando, participando, porque aí o mandato vai ficar muito rico. E as pessoas vão ter muito mais condição de se sentir representadas. Então, já fica o convite, vou lhe passar depois todos os contatos, para você me mandar projetos que você acha que é importante para eu defender lá. Para eu defender a nossa gente, defender essas pessoas carentes. É uma boa abertura aí de espaço, né? Tanto a demanda para uma ação, eu concordo plenamente. Eu acho que, efetivamente, essa história, o ovo ou a galinha, né? Primeiro a lei que pune ou que reduz a maioridade penal e depois a gente dá aí a realidade da falta de infraestrutura para as nossas crianças que crescem. Elas crescem no meio do crime, elas crescem aprendendo a pegar uma arma. Elas passam a admirar mesmo esses ídolos que têm. E a nossa sociedade estimula o ter, o ter, o ter, o ter. É um poder, um falso poder. E, de repente, como é que a gente reverte isso, né? Eu fico me perguntando, doutor, porque a gente diz, reduz a maioridade penal. Agora passa a ser 16 anos. E aí, o que já foi dito também, até pelo povo de um modo geral, os que serão aliciados com a maior frequência, menos de 16 agora, porque serão os impunes ou, né? Não é impune, mas... Iniputáveis. Iniputáveis. E aí, onde é que a gente vai chegar? Falando com o senhor sem a menor intenção aqui de... Eu estou falando com o deputado, no sentido de falar com o poder público. Misericórdia para as nossas crianças, né? Que a presidência da República possa realmente levar a sério o mote de Brasil pátria educadora, né? Que nós possamos ser uma pátria educadora em todos os sentidos e possamos dar condições de desenvolvimento para as nossas crianças, antes de torná-las... Sempre lembrando que essa ação da educação, ela se dá em várias mãos. E a pessoa, indivíduo, mesmo a criança ou adolescente, ele tem que se fazer um desejo de querer. Esse é o primeiro problema que eu acho mais grave. E depois, agora, eu reconheço aqui a falta de estrutura, a falta de programa. Existem programas assim. Políticas públicas, né? Eu reconheço que a gente tem que melhorar, para dar a nossa parte. É, veja bem, tem que querer, tem que querer. Hoje tem até um salário para as famílias, para as crianças quererem ir para a escola. Aí elas chegam lá, não tem escola, não tem professor, não tem teto, não tem livro, não tem nada. Elas estão lá durante um tempo para fazer nada, para aprender nada, né? Mas tem boas escolas. Então, eu sei que temos boas escolas, deputado. Eu não quero ser indelicada, assim, de... Mas é indiscutível a qualidade, especialmente nos interiores, nas comunidades, etc., da qualidade de ensino do Brasil, né? Temos coisas muito boas. Eu amo a minha pátria e tenho muito orgulho de ser brasileira. Mas, muitas vezes, eu me envergonho da forma como a gente trata as nossas crianças, futuro do nosso país, né? Eu outro dia ouvi, vou repetir uma frase, né? Que foi dita, acho que pelo Brizola, não sei se foi o Brizola, mas foi o Brizola. A criança só tem sete anos, uma vez na vida. E ela ou aprende nesse tempo, ou ela tem condições de ensino, ela aprende a amar o seu país, a trabalhar, a se desenvolver, ou ela vai aprender a usar uma arma e depois o país vai gastar muito mais para poder educar essa criança. É disso que a gente está falando. Eu sei que é por isso que o senhor está lutando e eu louvo a Deus pela sua vida, pelo projeto que o senhor está lá liderando, no sentido de que possamos ter um conteúdo muito bom. E, antes de decidir pela redução da maioridade penal, possamos fazer aquilo que o senhor conclamou aqui, né? População, vamos pensar, vamos trazer ideia, vamos fazer, vamos mostrar. Quem sabe o senhor muda de dia, né, deputado? Querido, eu preciso... Eu não tenho ideia fixa, não. É, isso aí, muito bom. Ele está aberto, né, para poder fazer o melhor para a população. É isso que a gente está entendendo, isso que é muito bacana. Perdoem, eu preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e volto já, já. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus, para a população